Ei, ei, ei! Mais uma de boa! Quer te interromper? Jesus! Quer te interromper? Quer te interromper? Mesmo situação, caixa eletórica e tal, você pode verificar o salmo... Tem que falar alto, cara. Porra! Escuta o texto! Escuta, escuta! Como foi isso, meu? Que merda é essa? Que novo! Filha da puta, mano! Pegou o dinheiro... Eu tenho certeza que ela pegou o dinheiro pra gastar com aquele filho da puta de novo, mano! Não, mano! Não, não, não! Não tá certo, não, mano! Vai se esconder, mano! Quer saber? O vovô já era, mano! O vovô... Vai se esconder, mano! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não chega, não! Não chega, mano! Não! Não tem nome certo, caralho! Vai pra longe! Vai pra longe! Não tem meme mrôn! Sai fora! Já passei preso também! Já passei preso também! Já passei preso também! Não quero, mano! Não vem, eu vi! Tá de boa! Criou! Não quero? Eu não sei, calma. Eu não sei, calma. Eu não sei, calma. Eu já sei. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Calma, calma. Na vida nós passamos por momentos difíceis. Mais tarde, calma. Eu tô aqui 12 horas por dia. Calma, calma, calma. Ele tá pegando, ele tá pegando. O que pode acontecer? Eu vou arrumar. 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 Pessoal, essa hora... Essa hora, é importante você tentar estabelecer um vínculo de confiança com o camarada. Vai tentando extrair ele. Já apresenta o seu nome. Vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A vida é tão bela, cara. É tão tranquilo. Mas o que tá acontecendo? O que que foi? Eu posso te ajudar? Calma, calma, relaxa, cara. Fica tranquilo aí, cegado aí, cara. Beleza. A situação vai ser a seguinte, aqui é um edifício comercial, certo? Então, é um edifício comercial, tem alguns caixas eletrônicos aqui. Então, aqui circulam pessoas, normal. No dia a dia, sempre tem alguém circulando, ok? Então, as pessoas vão vir, vão sacar dinheiro, vão ir alguma loja, alguma coisa. Então, não é um ambiente hostil, tá? Não é um armazém, um aeroporto, um cemitério. É simplesmente um local convencional, um posto comercial. Então, as pessoas vão entrar aqui o tempo todo. Vocês não precisam ficar abordando ninguém. Se acontecer alguma coisa, uma situação de crise no plantão de vocês, lembra dos princípios que eu falei. De proter a crise, isolar, de tentar negociar as palavras que tem que tomar cuidado. Beleza? Tranquilo? Saco? Beleza. Vamos começar a ação. Imulação e gerenciamento de crise. O que é o Chico entrou aí? Fala algo aí, pessoal. Pessoal que está sinuando aí, fala algo. Vai silêncio aí, pessoal. Fica logo que você conhece, um fumando, um fumando. Ei, 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 mais forte. Quietinho, quietinho, quietinho. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Vamos falar. Vamos, vamos, abasso. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão no chão. Abaixa a mão no chão. Abaixa a mão. 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 Fica! 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 Ó, pessoal, vamos lá! Ele aqui, ó, ele tentou fazer algo pra querer salvar a situação Mas vamos voltar pra situação que tava acontecendo Você, lembra que eu falei? Vamos conter a crise aonde tá e tentar isolar? Então tem pessoas aqui que não são agentes da crise Então, não contiveram e não isolaram Tem situações que não dá pra fazer Beleza? Não dá pra fazer, não deu Mas se der pra fazer, pelo menos tenta isolar a crise Tá? Porque senão Algo pior que tava planejado ali Que um deles depois eu tomasse Um deles com um refeito também, eu matasse eles Mas não deu tempo porque ele conseguiu se matar sozinho Ele começava a pedir, ó, a gente quer sair daqui vivo Não sei o que aí, meu irmão, meu irmão Aí o que? Um deles ia ter que começar Para, por favor, larga ele aí, pô A gente não vai fazer nada, vamos largar a arma Começar a tentar esboçar Mas falta o que? Eles não esboçaram nada Nem tentaram Porque imagina, você já tá no inferno Já ouviram aquela frase? Já no inferno? Abraço capeta Então você já tá lá No final, talvez pela pressão de Pô, tá acontecendo, não tô fazendo nada Aí vem aquela sublime do herói Mas pô, deu merda, até agora não fiz nada Aí você quer resolver Obrigado aos participantes Aplausos 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 Aplausos